Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vimos aí no último episódio que os astrônomos descobriram uma série de filamentos ali no centro da Via Láctea que estavam relacionados com o buraco negro, supermassivo, Sagittarius, a estrela, muito provavelmente com a sua última refeição. E hoje vamos falar do centro da galáxia de novo. Por quê? Porque os astrônomos estão procurando o quê? Sinais de vida alienígena no centro da galáxia. Mas não é qualquer sinal, não. É um sinal muito especial. Eles resolveram mudar ali meio a estratégia de buscar vida alienígena, vida inteligente na nossa galáxia. Estão procurando por sinais que se repetem periodicamente, como se fossem faróis. Pode ser que algumas civilizações deixem faróis ali no centro da galáxia e eles fiquem emitindo. Ou que determinadas civilizações fiquem mandando sinais repetidos para o centro da galáxia em busca de outras civilizações. Será que é isso? Vamos tentar entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não se esqueça de baixar agora o aplicativo do Space Today, o Space Today Plus. Então vá lá, spacetodayplus.com.br, baixe o aplicativo para o seu iOS, para o seu Android, o aplicativo que tem duas formas. Gratuitamente você vai ter acesso às postagens do blog, vídeos do YouTube, acesso à loja e cinco documentários que a gente escolhe para deixar ali para vocês curtirem um pouco de astronomia astronáutica. Caso você ache que o trabalho está legal e mereça, você vai lá e paga R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia, e aí você abre a caixa de Pandora do Mundo da Astronomia, com muitos documentários, muito conteúdo exclusivo para todos vocês. Então baixe agora, spacetodayplus.com.br e vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Antes, vamos contar uma historinha aqui, né? Toda essa brincadeira de buscar por vida alienígena de forma séria, de forma coerente, começou há mais de 60 anos atrás com o grande Frank Drake e nem foi no Projeto 7, né? Muita gente não sabe, mas o primeiro projeto para buscar por vida alienígena no universo foi chamado Projeto Osma, da onde o Frank Drake fazia parte e ele foi a base ali, ele foi, vamos dizer ali, as fundações para que depois ele fizesse, né? O Projeto 7 e tudo mais. Então, desde 60 anos que a gente busca por esse sinal de vida alienígena, como que a gente faz isso? A gente pega nossos grandes antenas, nossos grandes rádios e telescópios e ficamos ali, ajustamos, né? Sintonizamos ele numa determinada frequência especial, que é a linha de 21 centímetros que a gente chama, e aí nessa frequência especial a gente começa a caçar por coisas no universo. Como que a gente faz isso? Varrendo o céu. Então sai varrendo o universo, tentando achar alguma coisa, tentando ver se tem algum sinal coerente, aparece. Nessa brincadeira toda apareceu o sinal UOU, nessa brincadeira toda apareceram várias outras coisas aí, mas no final das contas mesmo, se você pegar tudo isso, não tem nada, ainda não apareceu nada. Muito bem. O Projeto Osma, ele evoluiu para o Projeto 7, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. E depois o Projeto 7 acabou sendo ali, vamos dizer, englobado por um projeto muito maior que existe hoje, onde muita grana é investida, chamada Breakthrough Listen, um projeto aí mantido pelos bilionários da internet, entre eles, Mark Zuckerberg, entre eles, Yuri Milner, e de onde fazia parte também o Stephen Hawking. O Stephen Hawking cuidava ali do Breakthrough Starshot, que era mandar naves para outras estrelas. Muito bem. O Breakthrough Listen, ele tem uma... ele é muito interessante, é um projeto muito legal, por quê? É um projeto que busca por vida alienígena. Tudo que faz buscar por vida alienígena já é legal pra caramba. Tem muita grana investida, então eles conseguem desenvolver sensores, detectores, de forma assim muito bem feita, detectores muito, extremamente sensíveis, e eles também conseguem pensar em novas estratégias de busca por vida alienígena. E foi dentro desse contexto todo que surgiu essa ideia agora, que é uma ideia muito legal, que é procurar, lá perto do centro da nossa galáxia, o que eles chamam de Blips. que é a tradução, em tradução livre seria investigação de escuta inovadora para espectros, sinais espectrais periódicos, isso que seria o Blips. Então, a ideia é você não apenas varrer o universo e, ah, detectei um sinal de vida, mas existe uma maneira de você aumentar a chance de detectar esse sinal de vida. Por exemplo, se você tem algo no centro da galáxia emitindo sinais de forma periódica, imagina que você tem um farol, imagina que você está chegando, você lá está navegando pelo vastidão do oceano, está chegando perto de uma ilha e você vê um farol mandando aquele sinalzinho, aquela luzinha lá, que toda hora ela é periódica, então você vai vendo que tem alguma coisa, você sabe que ali tem alguma coisa, alguém construiu aquele farol e não apareceu ali do nada. A ideia é basicamente a mesma, então você procurar por esses sinais periódicos que sejam emitidos. Por quê? Porque alguma civilização, sei lá porquê, pode ser que ela tenha colocado algum algum tipo de farol desse ali no centro da galáxia, pode ser que tenha outras civilizações procurando por coisas no centro da galáxia. E por que no centro da galáxia? Por que não em outro lugar? Muito bem, o centro da galáxia é uma região tumultuada, a gente já viu aí uma região cheia de coisas, cheia de estrelas, cheia de, deve ter muitos e muitos planetas ali que a gente nem conhece, nem consegue ver. Ou seja, se você procurar ali pelo centro da galáxia, de acordo com a teoria que os pesquisadores falam, você teria uma chance muito grande, você amplia muito a chance de encontrar a vida. Então você amplia de duas maneiras, uma, procurando por vida alienígena no centro da galáxia e outra, procurando por sinais que se repetem de forma periódica, que seriam os blips. Se uma civilização alienígena quiser se comunicar com outra civilização em toda a galáxia, o núcleo da galáxia tem potencial como sendo um local estratégico para você colocar isso. Então, baseado nessa premissa, é que os pesquisadores bolaram essa maneira de você procurar vida alienígena na nossa galáxia. É fácil? Não é. Primeiro, procurar a vida alienígena não é fácil, né? A gente nem sabe se existe, não sabe para onde olhar, não sabe para onde escutar e outra coisa, a gente precisa, naquele emaranhado de dados, como que é feito todo esse trabalho, então, né? Eles pegam lá, eles vão lá no famosíssimo Green Bank, o Green Bank é o primeiro, lembra do projeto Osmo que eu falei lá no começo para vocês? O Green Bank era do projeto Osmo, foi do projeto 7 e agora ele está nesse projeto aqui de procurar por blips, tá? Você pega o Green Bank, o Green Bank fica varrendo ali e você pega aquela quantidade imensa de dados, é muito dado, mas é muito dado mesmo que é gerado pelo radiotelescópio de Green Bank. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que bolar alguma maneira de você achar esses sinais. Para vocês terem uma ideia, eles já chegaram a procurar bilhões de estrelas, bilhões de estrelas, aliás, desculpa, meio milhão de estrelas, 500 milhões de estrelas já foram pesquisadas, tá? Dentro desse programa aí. E aí, como que eu vou fazer para procurar por um sinal coerente e não só um sinal coerente, mas um sinal coerente que se repete? Eu tenho que bolar algum algoritmo e nada melhor do que hoje a gente conhece, as técnicas de Machine Learning. E dentro dessas técnicas existe um algoritmo muito especial para isso. Aí entra naquele negócio, que algoritmo que eu uso para poder procurar tal coisa, para poder aplicar em tal coisa. Então, existe um algoritmo dentro de toda essa história de Machine Learning que chama-se Fast Folding Algorithm ou FFA. é um algoritmo que foi desenvolvido, na verdade, lá em 1969, olha só que legal, e ele é um algoritmo muito eficiente para você detectar eventos que sejam periódicos ou eventos, né, que sejam time series que a gente fala, ou seja, séries temporais. Isso é uma área, assim, muito específica dentro da área de inteligência artificial, que você pode buscar várias coisas, mas você pode buscar eventos que se repetem. Eventos que se repetem viram uma série temporal. Uma série temporal, você precisa de um algoritmo especial, o FFA é o algoritmo para isso. Então, o que o pessoal está fazendo? Está pegando todo esse emaranhado de dados e está aplicando esse algoritmo em cima para ver se encontra alguma vida alienígena no centro da nossa galáxia. Então, a gente tem várias coisas novas, né? Primeiro, não procurar por um sinal só, procurar por sinais que se repetem periodicamente. Segunda coisa, onde olhar? Olhar no centro da galáxia, porque aumenta muito a chance. E terceiro, como processar esse dado? Para isso, é desenvolvida uma nova técnica baseada no algoritmo FFA, que é propício para poder estudar séries temporais. E aí está. E agora, fica a questão, né? Será que nós vamos encontrar essa civilização que fica ali mandando sinais de forma repetida, querendo se comunicar com a gente? Ou será que nós estamos naquela velha e famosa floresta negra, onde, na verdade, ninguém quer aparecer? Está todo mundo com medo. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Mais uma coisa, a gente sabe, a busca continua. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! e aí e aí e aí e aí Obrigado.